Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a vitamina B12. Essa vitamina tem um papel fundamental para o organismo, mas podemos citar três funções importantíssimas dela. A primeira é sua atuação no sistema nervoso central. Isso porque ela é necessária para o desenvolvimento e manutenção das funções do sistema nervoso. Sem essa vitamina, a mielina, que recebe os nervos com uma capa de proteção sofre um desgaste conhecido como desmielinização, processo que ocorre tanto em neurônios de nervos periféricos como naqueles da substância branca do cérebro. Quando estamos com um nível de vitamina B12 elevado no corpo, nossa capacidade mental fica melhorada. É muito comum as pessoas relatarem essa melhora na cognição após a suplementação. Algumas pessoas também falam que ela melhora o sono, mas quanto a isso pessoal, mesmo que exista uma melhora, ela é muito sutil. Outra função importante é para a formação das células vermelhas do sangue. A vitamina B12 é essencial para a formação, integridade e maturação das células vermelhas. Outra função importante é para a formação das células vermelhas do sangue. A vitamina B12 é essencial para a formação, integridade e maturação das células vermelhas do sangue, né? As hemácias. Quando esse nutriente está ausente, as hemácias aumentam de volume e o tamanho do núcleo fica desproporcional ao citoplasma. Então, muitas vezes, quando a deficiência de vitamina B12 está associada também à anemia. E por fim, a vitamina B12 elevada reduz a homocisteína. Homocisteína elevada significa risco cardíaco. Isso porque ela pode provocar lesões nas paredes dos vasos sanguíneos, levando ao surgimento de doenças cardiovasculares. Ela ainda tem função para os músculos e também ajuda a tratar a depressão. A melhor forma de suplementação de vitamina B12 é ela na forma de metilcobalamina, que é a sua forma ativa. Ou seja, mais biodisponível, de melhor absorção do que a cianocobalamina, que é a sua forma padrão, visto que não há necessidade de conversão pelo organismo, sendo retida de maneira mais eficaz pelo fígado e pelos outros tecidos. A forma sublingual também é a mais indicada, por não sofrer o metabolismo hepático. Os resultados dos exames sanguíneos com a suplementação da metilcobalamina na forma sublingual são muito superiores a quando é de forma oral. A vitamina B12 é obtida exclusivamente a partir de alimentos de origem animal. Por isso, os vegetarianos e veganos costumam ter deficiência. Atualmente, se considera níveis adequados de vitamina B12 no sangue em torno de 1000 pg por ml. Na prática, a gente percebe que mantendo dosagens mais elevadas, o desempenho cerebral melhora bastante também. A grande maioria das pessoas que suplementam a vitamina B12 conseguem manter ela elevada, podendo suspender a suplementação por longos tempos. Mas isso é uma questão muito pessoal de cada um, por isso é muito importante fazer o exame de sangue periodicamente para ir verificando como é que está esse nível no organismo. Ela é uma vitamina hidrossolúvel, isso significa que ela se dissolve muito bem em água. A dosagem padrão é de 1000 mcg por dose sublingual por dia, podendo chegar até 3000 mcg em casos de deficiência severa ou em dificuldade de absorção. Outras pessoas preferem fazer a ingestão do citoneurin, que contém a vitamina B12. Mas eu acho mais interessante tomar ela em pequenas doses diariamente do que tomar uma dose elevada de uma vez só eventualmente. Isso é mais natural para o organismo, então o corpo tende a manter essa dosagem mais constante no sangue. Bom pessoal, espero ter ajudado, qualquer dúvida eu fico à disposição. Um super abraço e até o próximo vídeo.